Então o problema não é construir uma delegacia, a dificuldade é a gente ter um efetivo para esta delegacia. Eles estão brigando por isso, já fizemos uma reunião com o prefeito, o secretário, e a gente está tentando movimentar isso para que se torne essa companhia independente e que será daqui a algum tempo um batalhão próprio para maricar. O que é republicano, o que é institucional, nós estamos sempre dispostos a, sem medir qualquer esporte, de estar ajudando, de estar cooperando para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Olá, sou a Vera Lúcia da TV Itaipuá Suébi. Estamos aqui numa reunião do Conselho de Segurança aqui no Casarão Costa Verde, no Barroco, onde foram debatidos vários assuntos. E aqui também falamos sobre as violências, o pessoal está muito preocupado, porque está vindo o carnaval aí. Eu sei que o senhor já falou aí, Capitão, mas muita gente que não veio aqui, eu acho que deve saber sobre isso. Quais as providências que serão tomadas para o carnaval que já está se aproximando? É, nós tivemos como exemplo aí, como a cidade está acolhendo mais pessoas, cada ano que passa o público flutuante aumenta na cidade, nós fizemos um planejamento do ano novo, que dobramos o efetivo, botamos 200 policiais a mais só para a nossa virada de ano. Agora a gente volta ao planejamento da nossa corporação para ver, já mandamos o nosso planejamento de carnaval para tentar também manter esse planejamento de dobrar o nosso efetivo para que possa garantir um carnaval seguro para o nosso folião. E quanto à Patrulha Maria da Penha, que isso aí é uma novidade, muitas pessoas não conhecem, né? É, Maricá espantou muito, até a própria delegada, ela mostrou ali os dados, falando que a nossa ocorrência, o maior número de ocorrências atendidas aqui pela polícia militar é Maria da Penha, a violência doméstica. Isso preocupou muito, na época o coronel Márcio Guimarães, ele instituiu uma dupla para acompanhar esses casos, e o coronel Silvio Guerra gostou da ideia e deu mais empoderamento para esses policiais. Então a gente está funcionando nesses casos de acompanhar a ocorrência no dia do fato e acompanhar toda a trajetória, delegacia, ministério público, justiça, e essas pessoas, tanto a mulher quanto o suposto agressor, eles são encaminhados também, inclusive o agressor, a gente faz contato diariamente para ver, conversar, tentar conscientizar essas pessoas. Tem agora um projeto que a gente vai discutir próximo dia 20 no Ministério Público, é a obrigatoriedade, na pena lá, de esse agressor assistir palestras. Então seja um ganho muito grande de conscientizar que a agressão não leva a nada. E quanto às crianças, nas escolas, que agora elas estão virando o alvo das pessoas que vendem drogas, o que vocês podem fazer quanto todas as escolas particulares até o municipal? É, nós estamos criando planilhas, todos os nossos policiais, os DPOs, a gente está mapeando todos os colégios, tanto municipal, estadual e particular, para a gente fazer essa visitação. Então diariamente eles têm uma planilha para seguir, para ir lá visitar a escola, ver qual é a demanda e o que a gente pode melhorar justamente no atendimento e coibindo também esse aliciador de drogas aos nossos jovens. O senhor acha que essas câmeras que estão sendo instaladas, elas podem coibir para evitar mais assaltos? Com certeza, porque, bem como o secretário falou, em tempo real a identificação, o cerco policial fica melhor, fica mais ágil e a gente começa a saber para onde esse cidadão, o marginal, ele está indo. Então, em tempo real, ele vai passando essa informação para as viaturas onde a gente consegue fazer um cerco com maior eficácia, levando à prisão desses meliantes. Muito obrigada, capitão Aletério, tenha uma boa noite. Aqui Vera, a Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem e a diverta o vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti